Fala galera, hoje eu vou jogar uma partidinha, vai ser o primeiro vídeo do canal E é isso, bora lá iniciar a partida Então galera, já estou aqui na partida Vou iniciar aqui, vou cair, enfim, o bosque choroso vai nessa casinha aqui Eu gosto de cair nela porque ela tem dois baús Quando você cair nela, já tem dois baús garantidos E além disso, não precisa estourar a casa toda para conseguir os dois baús Opa, tem um cara aqui, ai, nossa, já morreu Nossa senhora, olha esse tit E galera, eu queria também que eu fosse um pouco divulgado porque o Youtube a maioria das vezes só divulga os Youtubers ou Youtubers guns Ai ai, ai, ai meu, calma aí, o cara não deixou eu falar Ah não, ai não, ai não, ai não O Youtube só valoriza ou quem joga no PC porque joga bem Ou quem, ou quem, ou quem tem muitas pessoas que gostam Ou quem tem muitas pessoas que gostam Dessa pessoa Então por isso que eu peço para vocês Me ajudarem com isso Principalmente porque eu sou jogador de PS4, né E é isso E é isso Lembrando galera Que eu também tenho um canal lá na Twitch É É Então se vocês puderem me ajudar lá na Twitch Já que eu não estou fazendo live aqui no Youtube por enquanto Se vocês puderem me ajudar Ok, eu sou pior aí, meu parceiro Ah não, onde é que esse cara está? Eu não faço a menor ideia que esse cara Ah, agora eu abri o baú, o cara deixou o baú aqui mostrando Ae, matei o cara E Quem puder me acompanhar lá na Twitch também Eu vou tentar começar Voltando meu raciocínio aqui O cara nem deixou falar É Eu vou Eu vou tentar fazer lives aqui também E eu vou fazer uma live do evento ao vivo É Do final dessa temporada Lá no meu Lá no meu canal na Twitch Então se vocês puderem me dar uma força lá e assistir Eu agradeço Já estamos com 3 kills em Bosque Choroso Ah Não é muita coisa, mas Dá para o gasto Se eu tivesse caído em tudo eu acho que eu já teria saído por 6 Eu acho que eles vão vir logo E eu acho que se tiver gente lá acho que não vai, sinceramente eu acho que não vai ser só uma Acho que vai, acho que vai ter se bobear umas 3 pessoas Meu Deus, esse maldito cara de helicóptero cara Aqui tem childão, childão, childão não Mas tem cara Childão não tem né, mas cara Tá ótimo Opa Opa Nossa senhora galera Olha esse tiro Nossa senhora Não me julguem Não me julguem Eu vou sim levar A A A migradora giratória roxa Porque ela é boa para destruir build E como é um que destruir build com uma arma que tem recarregado toda hora Que nem aquela SMG lá Não é muito bom Nossa senhora Quem caiu na gruta para ficar com a arma do Brutus tá ó feito Meu Ludi acabou de ficar muito bom Será que esse cara vai descer? Dificóptero Ele já desceu Ah já desceu O cara tá parado Mata Ah Ah Mata véi Nossa mano As partidas foram quase velho Olha o cara de guarda Vamos ver Vamos velho Deixa eu ver essa Não Esse cara tá muito feliz Toma Ai meu deus Bora Então galera foi esse o vídeo Eu vou tentar postar mais vídeos vou tentar até fazer alguns desafios nas partidas mas... É isso Até... Depois Depois Tchau 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 Tchau